Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo. Bom dia a todos. Hoje vamos ler aqui alguns versículos no livro de Salmos, capítulo 119. Vamos começar aqui pelo 10, que fala assim De todo o meu coração te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Deus, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declararei todos os juízos da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Recriar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Amém? Louvado seja Deus. Fiquem todos com essa palavra nesta manhã. Tenham um abençoado dia. Fiquem todos com Jesus. Deus abençoe suas famílias. Deus abençoe seus sonhos, seus planos. Amém? Shalom, meus amigos, meus irmãos em Cristo. Tchau, bye. Até.